Ah, vambora, 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 vai para aquelas do caralho, funciona, filha da puta, me joga nesses containers Ó os caras indo pra containers Os caras vão cair, vão ter que... Duas duplas, hein? Só tá vendo um Ó, um caiu no mato aqui, um caiu no meio do mato, caiu um no container, exatamente nos containers que você tá indo Caiu dois no mato e um no container que você tá indo aí Eu tô indo no galpão, tem um cara do seu lado, mano Ele vai colar o brinque em vocês, tá? Tá indo pra cima de você, velho Ah, já me acertou Corre pra mim, corre pra mim, corre pra mim Mas dá lag, mano Ah, errei Vou tomar de joelho do outro Ah, mano, matei, 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 matei Não, só deixa, só deixa ele no chão Tá tirando em mim já, tá tirando em mim já Ah, é um trio, é um trio, é um trio jogando de esqueminha Filho da puta Porque esse que eu matei é o que tava sozinho, os outros dois tão vindo pra cima de mim Vem, 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 vem Tão lá, tão lá, eles tão lá naqueles containers ainda Tá vindo o carro, tô vindo o carro Peguei o próximo galpão Ai, caralho Ai, caralho Tô ali, eu sou desse carro, mas eu tô muito meado, mano Eu só mato o maluco se... Ai, caralho, tem um magic kit aqui, velho Você tem armas, sério? Eu tenho uma mini 14 Eu tenho a busca do magic kit sagrado Puta, eu achei um aqui Esqueci que você tava meado também É trio, mano, eu não acredito, velho Que esse malucozão do caralho Ah, mano, tá de trio, vai pra porra do squad, mano Por que você tá arrombado, né, mano? Sério, tem magic kit aqui onde eu tô Então pega aí Pega, cai e joga pra mim Pode cair Fica aí, fica aí, fica aí Caralho, que pro, mano Tu derrubou ele no ar, sabia? Muito rápido, né? Dedinhos, dedinhos Vamos pras casinhas? Vamos pras casinhas? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Eu não tenho metralhador ainda Ó, colete dois ali Vamos pegar a cara Peguei, peguei a cara Ó, não tem mais de finalizar essa porra aqui, foda-se Ué, era bom eu ter uma porra de uma metralhadora, né? Meta 100 Pô, mas sai de que essa porra é mó pé Ó, tem uma bundinha pra tua cara aqui Já peguei, já E aí? Circular e matar esses caras, mano Ou você quer ir pras casinhas? Vou pegar essas casas aqui Ai, queria matar eles arrombados, mano Ter de cara e 4x, talvez desse Vamos lá, vamos só pegar uma mira aqui Caralho, eu tô muito puto, velho Tivemos uma holográfica ou uma Alguma coisa Nós pega eles Nada de bom Achou uma 2x aqui, nego Já manda aí pra nós Tô vendo, tô vendo o cara lá Ah, mãe, tô vendo também Ah, não vai acertar nele agora Ai, meu Deus E aí? Toma aqui, toma aqui, deixa isso Tá, 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 tá Vem Ó, na porta do copão, na porta do copão Pegou Ah, pegou no ferrinho, velho Não é Dei uma bala nele, mas não deitou Cai não, ele não cai não Deu duas balas no cara, sem um colete de cara E o filho da puta não cai, mano O amigo dele tá lá no chão, o amigo dele tá no chão Ele marchou pra cima da gente Tá atrás da árvore aqui, perto de nós Qual a árvore? Essa árvore, essa árvore aqui Ah, já vi, já vi Peguei O amigo dele caiu fedendo lá GG, mano Linda, caralho, linda Filhos da puta Vou jogar em trio lá na casa da mãe Arrombado, lixo Joga em trio aí, seu merda Ué, então tem mais um, caralho Não, o outro lado da porrada eu matei Ah, é Ah, tu finalizou? Sim, não, ele caiu fedendo já Por isso que eu sei que ele sai em trio Você tem medkit? Achei um aqui agora Tem dois aqui Então, deixa eu pegar um pra mim Vai Vai, vai dar essa porra Bicho do caralho Boa, caralho Pega tua bundinha aqui Joga aí Tá Tá bom Vamos dar pra ir casinha lá, vamos lá Quebra lá? Tem um carro ali Ah, os caras crentes que iam pegar nós, mano Você viu a audácia deles Tô arrombado do caralho Nós jogamos fino, mano Valeu Eu acertei uma bala na cabeça Valeu pelo loot, mano A gente cercou os caras bem pra caralho, tá ligado? Você foi abrindo, o maluco preso atrás da árvore Porra, foi lindo Caralho, mano Caralho, mano Tá muito pistola, velho Tá muito pistola Você vai casinhas e eu vou de minadas ou quer ir junto? Bom, vamos junto, né? Eu vou... Ah, vamos lutear tudo, mano Ainda tem um tempo Não é estar safe, não tá? Tá, tá, tá Safe, tá tranquilo Vamos pegando todas as casas Dá só uma vista de óleo rapidona Mas é muito engraçado, né, mano? Agora que eu tô jogando um pouco menos o jogo, caralho, velho A gente sente muita diferença, velho Nossa senhora Esse jogo aqui você tem que treinar todo dia, mano Todo dia, mano Todo dia você tem que jogar pra não perder a manha, mano Que do céu Não, mas tipo Eu jogo Rainbow, 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 Rainbow Aí vai jogar esse aqui, mano Jesus, é vergonha Mas sabe uma parada que eu aprendi? Principalmente quando eu abro o live Mano Se eu vou abrir uma live de Rainbow Não vai... Dificilmente eu vou sair do Rainbow E ir tipo pro... Pro... Pro Battlegrounds, tá ligado? Eu apanho muito, velho A troca do jogo me faz sofrer muito, tá ligado? Então eu tipo Eu tento evitar Não sei que a molecada queira muito Aí tipo Aí eu jogo durante a tarde O Battlegrounds, tá ligado? Pra ficar com a mira meio afiadinha Aí eu vou pro Rainbow Abra a live com o Rainbow E aí eu venho pro... Pro Battlegrounds, tá ligado? Uhum Mas se você não se preparar Se você for na loucura Tipo Ah, acordei, abri o Rainbow Ah, joga... Joga pubs, sabe? Pô, pubs? Tá maluco, velho Você vai passar raiva do começo ao fim Da porra da live Não pode crer Mas eu prefiro até evitar a fadiga Estarinho, você tá de metralhadora? Os caras é? Tô de car Tenho duas 4x aqui na mão Maneiro Se quiser mais uma Pra alternar na tua metranca Mano, eu tô tranquilo Eu tenho munição pra tudo Tenho, tenho a porta toda pra tudo Tá nice Só falta a mira pra... Pra Sky É compensador, né? Compensador, opa E se te agarro com outro Eu te mato Queimando algumas coisas E depois escapou Beleza, laserzinha Puta, eu tô numa vibe positiva aqui, viu, velho Vibe de looks positivos Só não tem um... É, capacete 2 ainda Tu tá com 3 ainda, tá? O quê? Tá com um K3? Tô E colete 2 E tu tinha um K2 ou não? Ah, não lembro, mano Eu peguei isso aqui no luxo do cara Eu acho que eu tinha 100, né? Deixa eu ver se eu acho um K2 pra mim Já foi nessa aqui de trás, né? Cheia de arma, já, já As duas últimas de trás já foi Vou ver se eu acho um capacete pra cá E fazer tudo, transceder Precisa ver se o DJ vai sofrer Fazer braçãs Beleza, tô full team O que eu achei agora é lucro Vambora Opa, já achei o K2 Boa Queria ver se eu arrumava, era um silenciadorzinho, né, velho Isso é maneiro mesmo Sorte do caraca Na hora que eu cliquei pra usar o analgésico Eu parei o meu personagem em cima de um analgésico Opa, pera, 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 pera Se eu vou tirar Não Tô vendo, tô vendo, tô vendo o cara no 240, longe Lá no outro lado da cidade Ah, não, tem outra aqui, tem outra aqui Tem nas casinhas que a gente costuma cair lá Lá pra trás? Ah, mano, eu tô muito batata, velho Tem dois, lá no Harry Potter Puta, era pra ter uma batata desarrombada, velho Não, relaxa Tamo cercado, velho Tamo cercadaço Tamo cercadaço O que a gente não vem pro safe? Deitei um Ah, mano Lá dentro Atrás da torre do Harry Potter Tem um cara na casa tirando em mim Qual casa? Nas casas que a gente dropa lá Então eu vou subir no prédio, tá? Na tua frente Tá O maior problema é o cara no 255 lá Eu tô com medo dele Mas eu não vou desistir aqui, não Vou continuar essa treta aqui Boa, o que eu deitei morreu O cara tá na casa onde? Naquela casa Na casa mais da esquerda Foi o que eu descobri ele Mas cuidado Ela tá lá mesmo Tá tretando com o cara de trás? Matou Eu não vou mais atirar não Porque eu acho que ele vai tentar lutear E eu acho que eu vou ter vista dele Se ele tentar lutear lá Eles estão atrás da casa, mano É dois? Então, o cadáver sim Tem dois cadáveres atrás da casa Foda esse cara Mano, a gente não tá no safe, velho O que você pode fazer é tentar vir mais pra mim E a gente vai começar a se preparar pra fugir, velho Vou dizer melhor do que ficar aqui tretando com esses arrombados Foi você? Foi você? Não Não, foi em mim não Foi em mim, foi em mim Foi em mim Foi em mim também Tetei um na cabeça dele Tirei o capa dele com certeza É nessa casinha aqui na minha frente Tô vendo ele na portinha Passou pros quartinhos do lado Ah, que mentira que essa barra não pegou, sério? Deitei, deitei, deitei um Qual? Da casa da esquerda? Da esquerda Da esquerda Passou rastejando pra cozinha Nossa, tem muito maluco, mano Tem muito maluco É, eu não tô entendendo de onde veio esse povo todo, não Você não quer tentar começar a vir pra mim aqui, não? Vou Fala que a gente já deitou um Matei dois atrás e tem um deitado Mas é porque não tem muita coisa pra gente pegar mais de loot, não, mano Não, bota se foder aí Tô entendendo, tem quatro maluco pra ti Ó, levantou, abriu a porta de trás Olha, mano, meus tiros não tão pegando, velho Não tão passando pra gente Pulou por trás da casa lá Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo Ó, tá lá, tá atrás da casa lá Tá sem capa lá, o que você deitou Realmente ele tá com só um capa agora Mano, olha isso Deixa eu me curar e vambora Agora vai, foda-se Nossa, tô rindo, nossa, tô jogando muito mal, velho Cuidado, cuidado, tem cara pra SW, tem cara pra SW Tem cara pra SW Eu sei, mas tem um cara no meio da rua, mano Mas pra onde ele foi? Olha, mano, não tô entendendo porra nenhuma, velho Meu Deus do céu Pra onde esse cara foi? Eu vi Pras casas da esquerda ali Eu vi, eu vi Ah, é, tem outro miralinho Caralho Olha o choque vindo Essa arma minha não mata, mano Quando ele sai do céu, a gente mata os dois Passou pra mais uma casa, passou pra mais uma casa Sem capacete, passou pra próxima casa ali, pra laranjinha Boa, deitou Falta o amigo dele agora Olha o cara que tá de riff, tá virando em mim Deitei Ah não, não, não é possível que eu não deitei Deitei não, tá lá, tá lá Foi levantar o amigo dele Ah, caralho E agora? Vamos passar pra... Vamos passar pra casas daqui Vamos passar pra casas daqui Deixa ele levantar E a gente passa pro safe aqui Nossa, foda é os outros times, mano Mirou e mirou Opa, acabei de ver o caradinho Ah não, é uma moita Puta que pariu Toda hora eu confundo a porra da moita, velho Jesus, mano Tão dando formas humanas pra porra das moita Tá de cara, mano Tá ruxando, tá ruxando pra ti Deitei um Ó, outro cara, outro cara, outro cara que eu falei Tá tirando de mim, outro cara Tá tirando de outro lado, tá tirando de outro lado Sério, corre, corre, corre Tamo cercado, tamo tomando da escola, eu acho, também Vem pra cá, ele tá no W, ele tá no W Vem, 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 vem Puta, mano Quatro loot pra trás Os bichos devem estar cheios de curios, caralho Caralho, eu tô com um kit, mano É que a gente não tá longe do safe Ó, tamo no safe, velho A cidade tá no safe Dá pra vir aqui, ó Tô vendo o idiota lá Onde? Deitei um O amigo dele tá indo lá tentar ressair Tentar abrir pra escola aqui pra ganhar mais terreno Pior que eu não tenho visão Eles são atrás daquela casa verde lá Sabe a casa de teto verde? Eles são ali no cantinho da casa de teto verde Então vai, abre, 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 abre Abri, levantou Não, não, eles já levantaram, já levantaram Tão correndo, tão correndo Tão atrás da casa de três andares lá Deitei um Foca no outro, foca no outro, foca no outro Ah, que mentira Eu errei esse tiro, velho Jesus Matei Nossa, que balita Caralho Vamos lootear, vamos lootear esses otários Tem um carro aqui, tem um carro aqui Só que eles estavam levando o tiro de outro lado, velho Não, eu acertei várias balas nele, velho Não sei se era eu Vai Vamos lootear esses caras e sair vivos, mano Se a gente conseguir fazer isso, vai ser lindo Oxi Caralho, não achou o corpo desse aqui, não Caralho, não sei, vai Perdi, da hora Que lindo, perdi Puta que pariu Caralho, mano O corpo do maluco tá aqui Os restos dele tão aqui O maluco não... Achei, achei, achei Achei da puta Parece essa merda Onde que o outro morreu? Não foi aqui, pra trás? Foi, foi mais escondendo pro morrinho aí Não tô vendo, não Aqui, ó Fechou? Uhum Tô me curando nas ligaduras do idiota aqui Tem magic kit aqui, mano Não, mas eu tô com magic kit Vou guardar essa porra Precisa ir embora, viu, mano? Não, é pega os magic kit daqui, velho Tem muita coisa aqui Tem? Tem muito magic kit, tem Caralho, moleque Eu fui tão no instinto agora Porque acabou o meu tiro da carne No lugar de recarregar Eu puxei a outra na mira laser E comecei a atirar aleatoriamente Demorou, deu bom, deu bom Beleza É nóis Vambora Ah, caralho Dá pra ir pela praia? Dá Que legal Pode ir com esse bug do caralho, né? Chega pertinho A gente vai a pé, mano Pela praia, né? Melhor É, nas nossas costas aqui Não vai vir ninguém, mano A gente já finalizou Puta, limpando Você matou quantos nessa brincadeira aí? Eu matei só dois Mas miei muitos caras Fiquei, foi aquela brincadeira De ficar derrubando e ressando Derrubando e ressando Não é que a gente deu certo Preparar isso por aqui, mano Então vai, larga já Tô ouvindo o passo, você ouviu? Não Como é que tá? Você tá com o bucho? Tá com o magic hit? Tá com as paradas aí? Tô, tô, tô Tá de boa Caralho, mano Que saudade da minha mira afiada, velho Tem uma época que eu tava tão bom de car, mano Tava jogando horrores Agora eu tô parecendo um mongo Ai, que boninha Espera essa porra fechar A gente vai ali, pega o carro e vai embora Se fechar muito longe Se fechar pra nós aqui, a gente só espera Praia tá de boa Tá de boa, meu filho Tá de bob? Puta, fechou longe Ah não, tá perto, tá perto Ah, dá pra ir Dá pra ir pela praia Que é pela praia que é de carro Porque não tem uma árvore pra gente se escorar Se via carro Ó, tem cara ali Ah, não tem não Hein? Vai de carro? Não, vamos indo pela Vamos indo pela beirola mesmo Que tem os negativos Aí, tá vendo aquelas árvores ali na frente? Ali na frente tem aquelas árvores e a gente vai por elas Então, bora Caralho, eu tava com saudade de fazer uma boa partida de Battlegrounds Puta que pariu, velho Até emocionei aqui de alegria Opa Carro vindo do NN Passando, é um jipe Eu parei pra ele não me ver Pra ele pensar que eu sou uma moita É um cara só Vai me atrapalar É um arrombado só, mano Parou o carro Ah, me viu É um arrombado só, mano Metei, matei, matei Opa, Chief Tá com 8x aí? Eu acho que ele tá Não, tô de 4 Mas eu acho que ele tá de capa 3, sério Não, eu tô com capa 3 Eu quero é uma mira Vai lá, Pati Vai que eu fico dando cover daqui Tá, bom Tem Magic Hit e tem 8x Esse aqui é 8x, pode pegar Eu vou ficar de 4 mesmo Não, pega de 8 na tua cara Na minha não adianta Ele tem cara Às vezes esse maluco tinha cara Ele tem cara, ele tem cara Então, eu substituí aqui Você vai de 8 aí? Vou Beleza Por isso que esse viado parou Ele tava com um bagulho, mano Não, do jeito que eu tô aqui tá nice Mas não dá pra jogar Não vou inventar muito, não Até porque o círculo já tá pequeno Vem, vem, vem Choque, 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 choque Peraí que eu tô com dor Puta, cai um airdrop no nosso SE, viu Esse skipinho tá fora ainda Tem um pouquinho de negativo aqui Dá pra pegar Caralho, o cara foi O cara foi parar o carro Na porra de uma marra de puta do caralho, mano Se fudeu, se fudeu Caralho Vou levar os dois Ele deve ter pensado Vou levar os dois A gente não acertou nenhum tiro nele no volante Ele pensou Caralho, mano Só que a gente se posicionou direitinho, mano Porque a gente tava aberto Ele ficou muito sem cover Tem uma pedra por aqui Dá pra pegar cover, né Ele ficou muito sem cover, tá ligado? Sim Ele não tinha pra onde se esconder Ele tentou abrir e ser agressivo Ele mirou em mim Eu parei e botei a 4x9 na cabeça Eu já tava fumaçando o carro dele Ah, você já ia estourar ele Ele não tinha como sobreviver ele, não Foi burro Fechou de novo Ah, caralho Foi o seguinte, ó Vamos abrir por esse morro Na nossa direita aqui E começar a ganhar um pouquinho de terreno Pra cima deles Apesar desse negativo aqui Tá maneiro, mas Não vale a pena ficar esperando muito, não Ó, aqui vai aproveitando o negativo A gente vai achar melhor a gente seguir nessa reta aqui do 75 Ó, tem um trator e tem umas moitas ali, mano Só queria vir aqui pra garantir que não tem ninguém Mas vamos indo, vamos indo, vamos indo Dá pra ir, dá pra ir Pelo trator, né, você fala É, não, mas tem um trator mais lá na frente Ó, lá no meu 75 aqui Vamos pra ele, porque esse aí tá fora ainda O foda é esses caras que podem pegar high ground na gente, mano É essa minha preocupação, tá ligado Sem contar o que deve ter de arrombado Deitado nessa moita Que é a cara do filho da puta Deitando na moita Ó, entrei na moita aqui Tô beirando o safe, mano Agora que é zero cover aqui, velho Tem algum lugar pra pegar cover? Puta, tem uma porrada de coisa aqui, hein Depois desse... Ah, é o pântano aqui, né, não? É, vamos pegar esse trator aqui e esperar fechar de novo Ah, caralho, esse pântano é uma merda, velho Puta, mas vai dar uma merda isso aqui, nego Esse pântano é uma merda mesmo Quando fecha aqui, só por Deus Já tô rodando energético aqui, já Vou zerar essas porras, né Olha, mano, o nego tá jogando muito escondido esse jogo Eu vou ficar full hell aqui Se não precisar me rilar qualquer coisa Hum, foi na gente de silenciador? É impressão minha Não é na gente não O cara tá bem do nosso lado atirando, velho Não faz movimento brusco Tá de silenciador É, ele tá de silenciador do nosso lado Pelo barulho, eu não sei Eu diria até que é uma AWM, mano Caralho, será que ele tá depois... Olha, o cara ali, o cara ali, o cara ali, o cara ali, ó Chute, devagar, 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 devagar Vai, manda 3 e já Matei, matei, matei Boa, 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 boa Só dei pra garantir Boa Ele tá de silenciador, vai ser lindo pegar... Ih, mano, a gente vai ter que circular Então vamos pra lá, pega o silenciador dele Silenciador ganha jogo, mano Silenciador ganha jogo Você acha que vale a pena? Vale Em quem que ele tava atirando, estéreo? Sei lá, em quem que ele tava atirando, velho Quem ele tava atirando já morreu, já Ele não matou não, hein? Oxe, se matou Ixi, ele tinha silenciador, meu filho Tinha dois ultrões só? Tinha dois, um de coisa Beleza Ih, ele tinha WM, pega a WM aqui Não, 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 não sei jogar de WM não Se você quiser pegar, pegar Ah, vai te ver Puta, vai, vou arriscar, vou arriscar Tô jogando aí Não, já peguei, já peguei Tô jogando bem de cara, mano Vou arriscar, não Timo que tá ganhando Estéreo, então, velho Agora é a hora Ou a gente circula essa porra Que dá tempo, mas muito pouco Ou a gente vai pelo meio do pântano, velho Quer ir abrindo, eu e você? Não sei, aqui é uma hora que já não dá pra rissar ninguém, não, velho A gente pode ir separado e ir comendo os caras separados, mano Então vai Tudo aberto as casas Puta que pariu Aqui tá foda, velho Certeza que vai ter um Ih, já, já tá fechando essa buceta já Caralho Eu não tô vendo ninguém, velho Também não Mas já me viram, já Tô levando, não faço ideia da onde, mano Tá vendo agora Ah, arrombado Só corre, só corre Só corre, Fati A sensação que eu tô aqui, filho O bagulho fodeu, velho Tô no lower ground Ah, tá do meu lado aqui Ah, choque Vai, caralho Fodeu, 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 fodeu Da onde? Ah, me juntou, me juntou, me juntou Tá com você, mano Dois, velho Ó, matei um ainda, filho da puta Vai, estarinha contigo, mano Um da dupla ali eu matei Foi a granadinha no pé do arrombado Ah, ele tá em cima do meu corpo Ah, não, tô tomando tiro Relaxa, o que me matou tá morrendo É eu que tô dando tiro nele Ah, caralho Ele tá atrás da madeira ali ainda Eu tô na câmera aqui de espectador Não vou nem colocar na sua Tá lá ainda, mas não tem granadinha aí, não? Puta, onde é granada? Tomei de algum lugar, mano Tomei de algum lugar, não fui de onde Não fui de onde Bom, foi boa, mano Caralho, tava que só veio uma partidinha dessa, velho Ó o cara saiu correndo, cara Foi boa, foi boa Gostei, gostei Caralho